Vem pra cá porque tem informação no Paraná no Ar, segunda-feira você sabe, a gente tem sempre informação de trabalho. E conseguir o primeiro emprego não é nada fácil. Você vai conhecer agora um projeto que é desenvolvido no oeste do estado e que ajuda os jovens a entrar no mercado de trabalho. Por aqui tudo começa cedo. O foco são jovens de 14 a 17 anos. Quem passa pelas atividades diz não sair a mesma pessoa. Vale a pena correr atrás porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tomar, é só acrescento. A ideia em Toledo é diminuir a dificuldade na busca pelo primeiro emprego. O projeto é uma parceria entre o curso de secretariado executivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, e a Prefeitura. Muitas vezes, segundo os empresários, esse jovem que entra para o mercado de trabalho, ele não tem ideia de como funciona uma empresa. Então, ele não consegue contextualizar a atividade que ele desenvolve, seja no atendimento ao público, no serviço de auxílio bancário, ele não consegue contextualizar dentro de um conjunto de atividades que a empresa desenvolve. Então, envolvendo o nosso aluno nessas dinâmicas, nós desenvolvemos uma proposta de oficinas que desenvolvessem conteúdos que nós oferecemos para os nossos alunos, para que os nossos alunos pudessem trabalhar junto com adolescentes que ainda não entraram no mercado de trabalho. A iniciativa na cidade apresenta número positivo. Em pouco tempo, boa parte dos jovens que passaram por orientação e qualificação profissional já conseguiu ingressar no mercado de trabalho, como estagiário, jovem aprendiz e até mesmo como funcionário efetivo. É um projeto que realmente funciona, não só em números, não só em matrículas, mas realmente na prática, que realmente os jovens saem daqui preparados para o mercado de trabalho. Isso nos alegra muito. Quem tiver interesse deve procurar a Unioeste ou um dos centros da juventude. Meninos e meninas podem participar das atividades. E o melhor, é tudo de graça. Você tem um conhecimento a mais, você descobre mais coisas que você não sabia e isso acrescenta muito mais para a sua vida.